O número de estabelecimentos de hospedagem cadastrados no Ministério do Turismo chegou a 7.851 em 2014, número 3% maior em relação ao ano anterior. Os albergues foram os que mais apresentaram crescimento, 32% em relação a 2014. O registro no Ministério do Turismo é importante porque garante que o serviço prestado pelo estabelecimento segue todas as regras definidas para o setor. De Brasília, Leandro Alarcon.